Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Divino Machadada no pescoço pra cortar Galera, se vocês estão curtindo essa série, apoiem aqui deixando aquele like É muito importante a ajuda de vocês aqui no canal Então se vocês não querem ter o pescoço decepado pelo machado Deixa o like logo aqui no início Seguinte galera, a gente tá aqui dentro dessa caverna Já morri ali duas vezes E aqui nessa caverna eu acho que não tem nada cara Só tem essas salas assim com esse Erebron Shrine E eu não consigo usá-lo porque ele pede 70 velho Level 70 de Hunter e Alguri E nós não temos level 70 de Alguri e nem muito menos de Hunter Hunter nós temos 47 Eu tenho que começar a explorar mais as minhas skills galera Pra ver como que a gente consegue esses itens aqui Bom, eu não consigo mexer nela Então nós vamos pra outra dimensão Que a galera votou no episódio anterior de ontem galera E escolheram qual vai ser a dimensão que nós vamos É muita interação aqui Não sou eu que escolho a dimensão Vocês que escolhem a dimensão E eu só dou tiro Ó O Veno é muito bonitinho com essa armadura Bom, eu voltei a usar essa armadura Porque a galera disse que o que tava me matando Era a espada, aquela espada vermelha Que ela, a partir de um certo tempo Ela começava a consumir a nossa vida E esse Isso aqui que a gente tá usando Essa armadura Ela protege bastante a gente Tanto que eu consegui chegar até aqui Correndo dos bichos Ó eles aqui ó Ela dura muito mais tempo Essa aranha aqui Ela é muito forte galera Ela tem muita vida Muita vida mesmo Sai daqui rapaz Quer ver anarquia rapaz Bom, nós vamos ter que voltar pro portal galera Ou morrer Aqui foram alguns que eu matei Cara, eu vou voltar pro portal Mas eu não consegui Outra vez que eu entrei aqui Eu morri ali ó Ai Ai Por que é fácil Só chamar a atenção de alguns E depois matá-los Olha o cara tá doidão Esse aqui tá doidão viu Seguiu sem mim em frente Eu não pego isso aqui nada Porque essas aranhas aqui Que são chatas Essas aranhas caranguejeiras Elas tem muita vida mano Elas tem muita vida Sai Sai Vai me matar não A gente vai me matar Vai me matar Viu? Quando o meu coração começa a perder Eu ganho aqueles corações extras ali em cima Isso Isso é da armadura Eita Fiquei com super velocidade Fiquei com super velocidade Isso é excelente Olha lá Speed 2 Minha carne tá fazendo o que aqui em cima mano Minha carne tá fazendo o que aqui em cima Bom Vamos meter o pé galera Vamos meter o pé Olha eu com o Speed 2 Tinha que dar um poder Eu vou ter que Ai caraca Ai caraca Ai caraca Eu quero entrar Deixa eu entrar no meu No meu No meu No meu No meu portal mano Agora que eu tô com o Speed 2 Vocês não conseguem pegar nunca Ha Saí sem morrer Será que eles vão vir? Eles não podem vir pra essa dimensão aqui não Essa dimensão aqui é proibida Pra Pra Monstros alienígenas Se bem que aqui tá cheio de monstros Doentes que eu nunca vi no Minecraft né Bom A nossa casa tá ali Eu tô até meio perdido Caraca Olha quantos comerciantes mano Olha quantos comerciantes Se eles tiverem em Lunava Pra trocar eu troco Lunaber Pô Só tão trocando moedas Tá Essa espécie de comerciante Só troca moedas Ok Moedas eu não quero Moedas eu não quero Vamos ali pra casa Então vamos pegar a dimensão Que a galera tinha pedido Pra gente ir E esse barulhinho Vocês ouviram? Foi um vídeo que acabou de renderizar Por que galera? Porque hoje Eu já estou no Chile Ha 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 Sim galera Eu já estou no Chile Eu vou de viagem Dez dias que eu vou ficar no Chile No Chile e Argentina Eu vou pro Chile e Argentina Vou a Santiago do Chile Vamos andar aquilo tudo lá E eu vou gravar E quando eu voltar de viagem galera Eu vou Trazer Os vídeos que eu gravei lá Eu espero que eu encontre neve no Chile Cara Eu estou no Brasil ainda Mas estou adiantando muitos vídeos Eu vou ter que adiantar 48 vídeos Galera É muito vídeo Então eu pedi ajuda Dos meus amigos também Pra me ajudarem A manter o ritmo do canal aqui Vocês vão ver Vídeos de outras pessoas Aqui pelo canal Fiquem atentos Que é surpresa Vocês vão ver Quem vai entrar aqui Ha 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 Caraca Já dei spoiler Já dei spoiler Já dei spoiler Bom A galerinha pediu Pra gente ir Nessa aqui Que é muito bonita Galera Gardência Então vamos na gardência Mas eu acho Que a gardência Ela é radioativa Eu tenho quase certeza Que a gardência Ela é radioativa Deixa eu guardar Esse item aqui Nos itens dropados Nossa Esse bichinho aqui Pensei que só tinha lá Bom Vou comer aqui Rapidamente Rápido Já vou com ele Não vou com ele na mão não Vou com a pistola na mão Porque sempre vai ter Mobs aqui Pra querer nos atacar Olha Ele sabia que ia morrer E fugiu O que o Batman Tá fazendo voando aqui fora Desesperado Igual um crocodilo Maldito Vamos subir por aqui Que agora Os portais estão interligados Galera Ficou fácil De a gente andar De um pro outro Esse aqui A gente vem pra cá Esse aqui é o último Que a gente tem Aberto Sem ter nada Dois tiros na cara Pra ficar esperto A árvore também morre Tem mais alguém Pra morrer aqui? Cara Aquela árvore minha ali Ela me dá um medo Parece que algum mob Que tá ali Aquela árvore vermelhona Caraca Ela me assusta muito Bom Vamos colocar aqui E a gente Já vamos nos ver Galera Beleza Ó Ó Que portal bonito E essa música Dos portais É muito maneira Cada um Tem uma música Diferente Galera Pra você Eu até dancei A musiquinha Do Michael Jackson Aqui ó Mano Rezende Com Pupi Quem tá com saudade De um jogo De vídeo Comigo Rezende O Pupi Deixe aí nos comentários Que é Saudade Nostalgia E o Rezende O Pupi Caraca Aquela nossa série Foi épica Galera E quem tá com saudade Deixa like O like Saldoso É o melhor Like Que existe No mundo Caraca Eu acho Que é a região Vocês me ferraram Eu acho Galera Que essa região Aqui É a região Do ácido Mano Ou não Olha Já saímos perto De um castelo Já saímos perto De um castelão Mesmo Ok Eu sempre primo Pela Pela segurança Galera Sempre primo Pela segurança Caraca Já tem um monte De plantinha ali Mano Aquela plantinha ali Parece que eu já vi Nós enfrentamos ela Agora há pouco Não enfrentamos Ali nessa região Da caverna Onde nós fomos Caraca Nossa arminha Do palhaço Tá quase quebrando Olha ali Um Caraca Caraca Vamos ter que ir lá Investigar Vamos ter que ir lá Investigar E ver o que Que se passa aqui Mano Gardência Meu Deus E temos que encontrar Os outros Os outros realms Galera São 21 Dimensão Diferente Com a dimensão Normal 22 Com o nether 23 E nós vamos explorar As 23 regiões Diferentes As 23 dimensões Diferentes Por assim dizer Olha aquela planta ali Meu Deus Uma planta canibal Mano Tá Eu tenho 11 pedras Eu preciso de Precisar Eu vou tentar chegar perto deles Aí eu mato de longe E desço Depois pego terra E faço uma Uma escada Caraca aqui A planta tá aqui Embaixo de mim galera Ainda bem que a gente tem Olha tá regenerando Todos regeneram Ou só a planta Vamos fazer o seguinte Vamos matar todo mundo Que tá aqui E a gente enfrenta A planta sozinha Beleza Nós vamos dar chance Do pessoal Vim pra perto da gente Que eu quero naquele Cubo mágico ali Parece o cubo Do portal Tá Esse aqui vai ser Uns inconvenientes Pra gente Vamos matar só mais Esse aqui E a gente pula Pra cair na burduada Com a planta Beleza Beleza Mas ela Ela já vai ter a vantagem Ela já vai ter a vantagem Porque eu vou cair E vou tomar dano Deixa eu tentar cair De um lugar Menos alto Tá Aquele ali vai atrapalhar A gente também Ainda bem que a gente tem Essa arma aqui Biológica Tá Não é arma biológica Mas eu vou pular agora Na cabeça da planta Galera Ela vai recuperando vida Cara Mas eu acho que não vai ser O suficiente A gente consegue matar ela Antes dela recuperar tudo Matamos Matamos Ela é muito roubada Ela é muito roubada Mano Esse bloco aqui é tão lindo Caraca Esse bloco aqui é muito lindo A gente pode colocar na nossa casa Caraca Eu vi alguma coisa pulando ali Pensei que tipo Ferrou Tá Não chegamos ali Sempre fazendo a escadinha Galera Sempre fazendo a escadinha Caraca Tem outra planta ali Galera Caraca Tem um bichinho aqui agora Sai Sai Você não dropa nada bom não? É mesmo? Vocês não estão Droppando nada bom Para o tio vendo mesmo não? Beleza Beleza A missão vai ser cumprida Vou pegar mais alguns aqui Para fazer de escada Eu quero deixar a minha plataforma Da escada pronta Olha aquele cubo Cada um tem um meio diferente Não sei se repararam No centro do cubo O que estava aqui Era de uma cor E o outro é de outra Caraca Já está vindo a planta Já está vindo a planta Mas não faz mal Essa aqui vai morrer com headshot Só na balada Caraca Quem está aqui? Caraca Caraca Sai daqui Beleza Beleza Aquele cubo ali é verde E o outro é que cor? Quero ver que cor que ele é o outro É verde também Bom Então vamos em algum Galera Vamos partir para cima E vamos tentar ir naquele lado ali Vamos tentar ir ali Mas caraca Está cheio de bicho Está cheio de bicho Como é que eu vou matar esses bichos tudo? Eu vou chamar a atenção da planta Eu já mato ela aqui Os outros bichos são mais fáceis de matar A planta é mais difícil Caraca O pior que já está vindo um E tu Papai Noel Tu parece um cone De Glypuff Vem planta Ih O pior que está vindo as duas Galera O pior que estão vindo as duas Será que eles sobem? São inteligentes assim? Só estou dando um headshot Só estou dando um headshot Uma hora a vida dela cai Beleza Nunca passa da barrinha Nunca passa da barrinha Vou matar esse outro aqui Já mato ela Fica quieto Quero te matar só um pouquinho Vem aqui para o lado da plantinha então Isso Bom garoto Isso Boa Região das plantas Cara Gardência Tá plantinha Agora é nós dois Só eu e tu 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 mano Vem cá Vem cá Só eu e tu Eu falei só eu e tu Não mandei te chamar essa outra planta Caraca Agora veio todo mundo Agora veio todo mundo Os cogumelos mágicos Tudo vieram Caraca De onde os bichos estão vindo Não deixa eu chegar ali Os caras não deixam eu chegar Mano Sai fora Eu sou mais inteligente Olha aquela Ah pensei que era uma cobra Pensei que fosse uma cobra Lá em cima é um cogumelão Lá em cima é um cogumelão Nós vamos naquele cogumelão Que tá Meu Deus Meu Deus Ai Ai Corre tio Venom Essa armadura nos dá Super Caraca A água ferrou Gente Essa armadura nos dá Super velocidade Galera Quando a gente tá começando A cair Preciso de 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 coisas Caraca Eu precisava de pedras Galera Tá Eu preciso de pedras Pra gente fazer Vamos lá naquele cogumelão Eu quero muito ver o que tem naquele cogumelão Quero muito ver O que tem naquele cogumelão Uma nova espécie de planta Pro nosso jardim Galera Oh É pra me comer É pra me comer Mano Que maneiro Nunca pensei que as plantas Me dariam algo pra comer Sai fora gordinho Sai fora gordinho Ai Tu vai tacar nós Dentro da minha caverna A caverna é minha Maldito Enxerido Aqui ó Beleza Será que 64 Chega galera Eu acho que 64 Chega Mas mesmo assim Eu vou levar mais 64 Que eu vou fazer Um caminho direto Lá pro Pra aquele cogumelão Que tá lá Que com certeza Vai ser algo interessante Ele pra gente Deixar aqui Vão meter o pé De noite é sempre perigoso Mano Eu vou por cima Espero que eles não me achem Eu espero ir pro portal certo Tem tanto portal aqui agora Galera Que vai ficar difícil A gente acertar Qual portal Caraca Caraca Meu Deus Meu Deus Eu vou ali E já volto Caraca Certo Já fiz aqui meu caminho Mais ou menos Agora eu tô subindo Por quê? Porque o cogumelo Tá aqui em cima Galera E eu tenho que subir Um degrau Senão os monstros Começam a ficar Muito perto de mim E eu não quero Que isso aconteça Eu quero que eles Fiquem o mais longe Possível Pra eles não ficarem Me atrasando Tô chegando Galera Tô chegando Será que é uma Masmorra mano? Tá tostando tão pequeno Tô achando tão pequeno Pra ser uma Masmorra Droga Será? Eu acho que não é não Caraca Não é Não acredito Eu quero alguma coisa Daqui Por favor Caraca galera É apenas um cogumelo Mesmo Não é nenhuma Masmorra Mas toda fase Existe uma Masmorra Com um boss Galera Nós vamos ter que procurar Por aqui Pra ver o que Que vai ter De interessante Enquanto isso Eu vou pegar Esses blocos roxos Cara Porque eles são Tão bonitos Não são tão bonitos Esses roxinhos Caraca Gostei muito Desse bloco em roxo Todo bloco Que eu vejo bonito Agora Eu penso Eu penso Na nossa casa Bom Ali tá aquela Bancada de trabalho Que eu não sei Pra que que serve E já tá aqui Um monte de bichinho Olha aquele bichinho Ele não tinha bichinho não Esse aqui ó Ou tinha Não já tinha Parece uma casinha De abelha Vocês são chatos Me seguiram até aqui Velho Só tão tomando Bala na cabeça Pra ficar esperto Ali a vaquinha Com o gomelo Morre Ih caraca Tem uma plantinha Não me joga dentro da água Não Só não me joga dentro da água Mano Essa água aqui é poluída Pior que o rite ET A gente cai lá dentro Perde a vida todinha Caraca Que planta carnívora Maldita velho Nós vamos ter que explorar Isso aqui Essas ilhas Sem pisar Dentro da água Galera Nós vamos ter que Fazer uns voos rasantes Por aí Sem poder pisar Dentro da água Ah Deixa eu comer isso aqui Pra ver Ah Não recupera Não recupera fome não Será que ele recupera O coração Ah Deve recuperar o coração Porque quem dropa Ele galera É aquela plantinha Vermelha Isso mesmo É aquela plantinha Que se regenera É ela que dropa Esse negócio aqui Caraca Velho Viemos aqui E eu pensava Que era uma masmorra Mas também Achei muito pequenininho Pra ser uma masmorra Mas achei interessante Achei interessante Bem pedido galera A região que vocês pediram É bem interessante Bonita pelo menos Ela é pra caramba Muito bonita essa região Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo E a região que a galera escolheu No próximo vídeo galera Eu vou tentar encontrar aqui Alguma masmorra Ou então a gente vai Procurar uma nova dimensão Que nós já fomos em 5, 6, 7 Ainda falta muita dimensão Pra gente descobrir Olha aqui Ai caraca Ai 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 Aqui Peguei Peguei Floro upgrade Onde que eu boto isso Onde que eu boto isso Galera Onde que eu boto Esse floro upgrade Nas minhas costas Não Não é nas minhas costas Caraca Será que vai fazer upgrade Com a nossa espada Não Caraca Vou ter que descobrir O que que faz Esse floro upgrade kit Vai dar um upgrade Em alguma coisa nossa Galera Eu vou entrar na wiki E vou pesquisar Pra ver qual vai ser O upgrade Que nós vamos Receber No entanto O nosso vídeo vai ficar por aqui Galera Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um super abraço Fiquem bem Ai Ai Morri dentro d'água Nada Venonim Nada Venonim Ih Não to tomando dano não Galera To tomando dano não Que maneiro Beleza Ah moleque Minha vida Não to atardecendo não Será que é por causa Desse upgrade Que a gente pegou Ah Onde toma dano É o chão Entendi Então ainda Dá pra gente ir andando Nas ilhas Sem precisar Fazer aquelas pontes Olha A gente pode ir Não podemos encostar No solo Porque esse solo É corrosivo Mano Agora Eu entendi Entendi Aí Aí Que facilidade De mudar de ilha Agora Agora eu to por dentro Do assunto Caraca Outra ilha Galera Cada ilha É mais bonita Que a outra Galera Agora realmente Nosso vídeo Vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Ai não consigo nadar Sobe Venonim Ah não Ainda bem Que eu nasço Num lugar Tão bonito Aqui ó Nosso mesmo aqui Cara É muito bom morrer Pra poder nascer Aqui perto Das nossas espadas Muito obrigado Vocês assistiram Um grande abraço Fiquem bem